Olá pessoas do YouTube, sejam bem vindos ao episódio 54 de Fire Emblem Path of Radiance para Gamecube. Vamos agora iniciar o capítulo 22, solo. Esse aqui é um capítulo especial pelo seguinte aspecto. Notem que nesse capítulo tem vários sacerdotes, muitos deles tem nenhuma arma equipada, ou nenhum cajado de cura equipado. Eles não são nossos inimigos de verdade, eles são na verdade reféns. Eles estão aqui porque o chefe do grupo deles, que é esse Shaffer, pegou esses sacerdotes e está usando eles como escudo humano para poder nos derrotar. Alguns sacerdotes, que são na verdade bispos, possuem armas de ataque que podem nos atacar. Mas geralmente eles estão aqui só para proteger ele. Então o esquema aqui é o seguinte, a gente tem que ter um jeito de a gente conseguir passar desse capítulo derrotando o mínimo de sacerdotes quanto possível. Se a gente conseguir passar desse capítulo sem derrotar nenhum sacerdote, eles vão agradecer o nosso esforço em não matar nenhum refém e vão nos dar o melhor cajado do jogo, que é o Ashera Steff. É um cajado de nível S. Só que eu só vou conseguir essa recompensa se eu conseguir passar do capítulo sem matar nenhum dos sacerdotes. Esse que é o grande desafio. E quanto mais sacerdotes estiverem sobrevivido até o final do capítulo, mais experiência de bônus eu vou conseguir. Então, duplamente eu vou ser recompensado duplamente, né? Pela experiência bônus e pelo Ashera Steff, no caso se eu não matar nenhum sacerdote. Se eu matar um sequer, eu já não ganho mais o Ashera Steff, infelizmente. Em termos de armas, o que eles têm para nos oferecer aqui? Ó, esse cara aqui tem chest aqui. Eu quero ver o que eles vão poder dropar para a gente. O chefe, ele tem um Killer Ball. Então, eu vou tentar matar esse chefe usando magia de longo alcance. Talvez dê certo essa minha estratégia covarde. Esse aqui tem Silence. Por isso que eu trouxe a Mist, porque ela pode usar o Restore. Deixa eu ver mais o que eu posso fazer. Esse aqui tem Bolt, hein? Também seria bom eu matar ele, hein? Olha, ele já tá no nosso encalço aqui. Eu deveria ter trazido, talvez, uma... Não, peraí. E agora eu escolhi a unidades. Eu acho que eu vou ter que trazer o Tormod aqui. Vou ter que tirar alguém. Boyd, Nathini, Gatry, Oscar. Oscar e Makalov. Eu acho que eu vou tirar o Makalov. O Makalov sai. E eu vou colocar o Tormod, porque o Tormod tem uma magia de longo alcance. E isso vai permitir eu atacar o Chefão sem ter que passar por esse corredor cheio de reféns. Essa é a minha estratégia básica aqui. E agora vamos iniciar a batalha aí. Yes! Prontinho. Prontinho. E agora... No caso aqui também eu trouxe comigo o Volk, que é o nosso ladrão, pra ele poder abrir esses baúzinhos aqui mais facilmente. Eu acho que isso que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou focar em abrir os baús. Só que não vai ser uma coisa tão fácil assim, porque tem uns inimigos aqui um pouco irritantes. Tem um ladrão aqui também, que pode querer me azucrinar. Então eu vou ter que vir aqui pra logo matar esse ladrão, antes que ele me cause probleminhas. Hora de você morrer. E notando que agora que o... Agora que o Oscar foi promovido pra Paladino, ele pode usar agora Machado. É a nova arma de preferência dele. Prontinho. Morreu. Tem aqui outro... Tem esse cara aqui que ele tem um arco. São coisas perigosas. Será que eu posso matar esse cara aqui na base da... Da... Da flecha? Hum... Deixa eu ver aqui... É, eu vou tentar matar esse ladrão aqui na base da flecha. A flecha certeira que vai no seu coração ardente. Vai lá. É, se ele podia me causar critical hit. Eu devia ter notado isso. Mas ainda bem que é o começo da batalha. Porque se ele tivesse me matado, eu podia resetar e... Recomeçar a batalha sem maiores transtornos. Você tem que refazer muita parte do que eu já fiz. Muito bem. E agora... Como é que eu vou matar esse cara que tá aqui atrás? Primeiramente eu vou colocar o Volk bem aqui. Pra bloquear o caminho. Prage. Vou colocar ele e equipar o Killer X. Itens ele pode equipar... É, ele pode ficar com Steel Blade. Não tem problemas. Também tem outra comitiva que eu vou ter que mandar pra cá... Pra matar esse pessoal aqui. Deixa eu ver aqui qual é a arma dele. Short X. Hum. Deixa eu ver se o... O Gertrude pode acabar com esse cara aqui. Olha, ele tem... Ele tem uma arma super efetiva contra o Gertrude. O que não é uma coisa legal. Então eu vou ter que ser um pouquinho mais enfático aqui. Será que a Nefendi consegue matar alguém aqui? 12, 12. Não. Caramba, todo mundo tem muito HP. Múltiplo HP. Talvez o... É, eu vou ter que mandar o... Vou ter que mandar o bichinho. Steel Sword. Vai lá, meu filho. Já comecei bem o dia. Aí eu posso usar o meu mago pra... Atacar pelas costas. Seria uma boa ideia. Porque por enquanto eu ainda não vou matar esse pessoal que tá aqui em cima. Eu tenho paciência. Não se preocupem. Não ataquem os sacerdotes. Que isso pode... Vocês vão perder... Pontos, né. Vocês vão perder... Bonds de experiência. Se vocês matarem algum dos sacerdotes desse mapa. Pronto, matei o cara aqui. E agora... A Nefendi consegue matar esse cara ali? Deixa eu ver se eu consigo dar dois hits. Javelin, 12. É, talvez ele consiga ativar a Luna. Não, não foi o caso. Eu nem sei se é possível ativar a habilidade especial dele se eu tiver atacando a distância. Tem essa pequena dúvida. Aí eu vim a Nefendi pra finalizar ele. Eu só queria poder finalizar ele de vez. Só que não tá dando aqui. Ah, ela vai conseguir matar ele, sim. Pequeno engano meu. A não ser que ela erre o ataque. Beleza. Essa comitiva que tá indo pela direita, a gente tá aqui só pra liberar o espaço. Porque daqui a pouco, que o primeiro Valky, eu acho que ele vai adentrar essa área aqui pra matar esse pessoal. Depois ele vem aqui. Esquerda, direita. Mas eles vão logo se adiantando aqui pra liberar o espaço. E como o Aki tinha dito no episódio anterior. Esse cara aqui pode estar no meio, mas eu posso empurrar ele usando o comando Shove. Pra ele sair do caminho. Então não é uma coisa tão grave assim. Aí a Iliana vem por aqui também. Acho que é de grande valia ela fazer isso. O Sorrel vem pra... Deixa eu ver aqui o raio de alcance dele. Olha, ele pode me atacar. Ele tem Iron Blade. Não, eu não posso empurrar ele. Peraí. Se eu fizer isso bem aqui... Eu posso me adiantar e atacar ele pelas costas. Eu acho que é uma boa estratégia fazer isso. É, tá certo. E ele morreu. Porque certamente o meu Valky não vai poder roubar ainda. Enquanto eu não conseguir matar todo mundo. Então eu não preciso ter pressa nesse aspecto. Eu vou colocar ela bem aqui. É, resolvi atacar ela. Mas talvez ela consiga se esquivar. A não ser que ele cause um dano crítico. Seria algo meio triste. Level up. Ninguém mais vai me atacar. Todo mundo está meio... Está meio não tão animado pra me atacar. E agora essa pessoa aqui... Eu vou matar com quem? Com a Naphne? A Naphne tá com HP total, certo? Deixa eu ver se alguém tem alguma arma muito super poderosa pra mim... Que possa me causar problemas. Se bem que eu posso me adiantar aqui. Eu posso mandar o Ike pra cá pra matar esse cara. Melhor, eu vou matar esse cara aqui. O problema é que se eu for mandar o Ike, todo mundo vai querer atacar ele também. E o Ike já está com uma experiência muito avançada. Mas eu acho que não tem problema. 14, 14... 17, 17... A gente vai ter que usar Silva Sword se eu quiser ter alguma chance de matá-lo. É, eu não queria gastar minha Silva Sword, mas é o jeito. Porque ele tem muito HP. É, agora vamos atacar esse cara aqui usando a Naphne. Primeiramente eu vou trocar aqui pra ele usar outra arma mais fraca. Agora ela ataca. 11, 11... 15, 15... Nossa, ela precisa de umas arminhas um pouco mais fortes. Pra esse negócio dar certo. Mas eu posso atacar e finalizar com a Eliana. Só que não foi necessário, pelo que parece. Certinho. Deixa eu ver qual é a range desse cara aqui. Magia, metade. Ele tem 8 de range. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele não vai conseguir me alcançar. Eu não vou atacar ninguém ainda. E vamos lá. Agora esse cara aqui tá no meio, eu tenho que empurrar ele com alguém. No caso, usando o Z-Hark. Acho que é a melhor opção. Beleza. Ah, tem esse cara aqui que não morreu ainda. Então eu posso usar o Z-Hark pra finalizar ele. Melhor o Volk. Eu sempre me confundo o Z-Hark com o Volk. Por algum motivo. Pronto. O Z-Hark tá com uma defesa bastante decente. Até maior que a do Oscar, creio eu. Ele tá com uma defesa maior que o Oscar. Então é uma coisa incrível. Deixa eu ver aqui qual é o arma que ele tá usando. Steal Blade. Eles tudo vão me atacar. Esse é o problema. Então eu tenho que ser um pouco mais proativo aqui. Vou atacar usando ele. Doze, doze, doze. Perfeitamente. Cuidado que nesse corredor da esquerda aqui vai aparecer daqui a pouco uns lagus pra me atacar. Isso pode ser não tão bom pra mim. Então preparem-se. Não deixem todos os personagens de vocês muito longe do local de combate. Eu posso usar ele pra empurrar ele. Pra facilitar a minha vida. Que é mais... Ninguém mais precisa de cura aqui, certo? Aí eu posso vir pra cá. Me adiantar aqui. Item... Vou logo equipar lagus lance. Não, vou equipar steel lance. Porque aquele... Cara pode querer me atacar. Beleza. Ela vai ficar aqui atrás. Beleza. Agora Halbardier versus Halbardier. Quem será que vai se prevalecer nessa batalha épica? No caso... A minha Halbardier. Agora esse aí vai ser atacado pelo meu querido e amado Ike. Infelizmente, ele me envenenou. Apesar de que o dano dele não causou nenhum... O ataque dele não causou nenhum dano ao Ike devido a alta defesa dele. Mas o simples fato dele ter acertado o ataque já envenenou ele. Que é uma pena. Olha, ele tinha long sword. Eu devia ter... Eu devia ter observado isso. Porque poderia ser fatal. Eu ter enviado Oscar pra enfrentar esse cara aí. Ahá. Chegou os lagus. Deixa eu ver aqui quem aqui tem armas anti-lagus. Acho que ninguém. Peraí. A Nefini ataca esse cara que tá aqui atrás. Acho que é uma boa opção. Aí, no caso, eu finalizo aquele cara da direita usando o Tormod. E depois o Ike tá livre pra... Tem um corredor livre pra ele avançar e matar aquele lagus ali. Que ele é o mais perigoso. O perigo é maior. Ótimo. E como sempre, os meus magos estão mais adiantados que a população normal. Eita. Não aumentou nada. Já que eles podem tanto atacar quanto curar. E agora, o Ike vem aqui e mata esse cara aqui. De maneira totalmente despropositada. 13, 13. Ou... 18, 18. 16, 16. Eu acho que eu vou ter que usar Silver Sword novamente. Vou ter que gastar... A minha arma suprema nele. Aí. Sobrou um cara lá em cima. Eu acho que ele é um Sniper. Então eu tenho que tomar cuidado que ele pode causar danos extras pra mim. Infelizmente, a Iliana não alcança ele. Infelizmente. Então eu vou ter que ser um pouquinho mais proativo aqui. Já a Aveline tá certo. Esse cara aqui... Será que eu posso induzir ele a atacar a Iliana? Não. Eu não quero fazer isso. Mútil ou arriscado? Será que eu posso arriscar... Atacar com lá a Goose Lens? É um pouquinho perigoso. Se eu amassar ele usando... Turbo Bowl... Também não é muito bom. Se eu usar Turbo Bowl... Ele causa quanto de dano? 16. 16. Sobra 26. Será que eu consigo causar 26 de dano nele? Não. 25? Caramba, pô. Muito pouco. A não ser que eu ataque ele usando ele. 10. 10. Ou... Eu posso até arriscar usar a minha Kill... É... Killing Edge. Caramba, é muito difícil eu decidir o que eu vou fazer aqui. Aqui temos um cara com lá Goose Slayer. É um Sword Master. Então talvez eu deva focar em atacar ele primeiro. Hum... É... São tantas opções que tá difícil de decidir aqui. Então eu vou focar primeiro em matar esse cara mesmo. Depois eu penso o que eu vou fazer com o Lagos. Beleza. E... Ah, é. Sobrou aqui um Sword Master pra eu matar. Mas isso não vai ser problema. Então... Aí eu mato esse cidadão aqui. Usando a minha... Tubo X. Que acho que é até melhor que eu usar minhas outras armas. Porque a Tubo X eu... Customizei de maneira... Que ela fique com o máximo de... Taxa de Hit Rate. Então por isso que ela tem mais precisão do que minhas... Minhas lanças. Que não foram customizadas. Muito bem. E agora... O que que eu faço? Vamos matar esse cara aqui. Usando... Killing Edge. Aliás, deixa eu ver aqui. Ah, essa... Ela tá com... HP debilitado. Isso não é bueno. Stealth Blade. Vamos finalizar esse cara aqui. Então eu tenho que considerar que esse Laguz pode dar a volta e atacar o pessoal que tá lá embaixo. Próximo do corredor de entrada. Certo? Não, ele não pode fazer isso. Não, ele não pode fazer isso. Ele tá bloqueado aqui. Então eu posso adentrar isso aqui sem maiores temores. Certo? Posso logo... E começar abrindo esse baúzinho aqui. Eu conseguir o cajado Slip. Talvez eu não deva me avançar com os meus magos nessa região porque eles podem ser... Eles podem ser silenciados por aquele cara lá em cima. Esse cara aqui tem um cajado Silence. Ele tem 14 de magia. Então ele tem 7 de range. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até bem aqui ele pode atacar com Silence. E o incrível é que essa região onde ele está aqui é inatingível. A gente não pode chegar até aqui. A não ser que a gente use magia de longo alcance, aquela meteoro. Mas eu não vou fazer isso. Porque também eu quero salvar eles. Acho que isso é tudo. Vamos ver agora como é que os inimigos vão reagir. A minha nova estratégia. Ah, ele vai atacar. Sem dano. Ah, não! Não era pra ele fazer isso. Epa! O nome que só atacou uma vez. Eu acho que eu vou ter que lidar com esse dano que esse cara pode me causar aqui. Esse cara que pode atacar à distância. Porque talvez... Porque esse tomo que ele tem, ele dropa se eu matasse ele. Só que eu acho que ele vai exaurir o tomo dele antes que eu possa matá-lo. Então não vai adiantar muito. Eu tenho essa esperança. Aí pra eu matar esse aqui, eu posso usar ele novamente. Então eu posso usar o Z-Hark. 10, 10. 20. 20. 16. Caramba, ele tem muito HP. Vamos continuar abrindo aqui os bausitos. Caramba, esse pessoal tem que sair do meio aqui. Vamos empurrá-lo. Olha, eu posso roubar ele? Olha, ele tem cajado de cura. Só que eu não posso curar. Só que eu não posso roubar porque ele já tá equipado. Já é um item equipado. Agora pra matar esse cara aqui, eu vou ter que usar as estratégias um pouco mais malignas. 7. Turbo X. Eu tenho que curar ele depois com a Mist. Porque senão ele pode ser finalizado com o carinha... O carinha da magia de longo alcance. Muito bem, agora vamos voltar aqui. É ataque. Caramba, esse Lagos aqui tá resistente. Tá difícil matar ele. Tá muito difícil ali. Eu queria poder matar ele de maneira mais límpida. Se eu usasse Killing Edge. Talvez fosse melhor. É, vamos lá, o Killing Edge. Se eu conseguir dar um Critical. Agora o problema é que ele vai ficar exposto... A magia de longo alcance do cara. Esse é o problema. Pelo menos eu acho. Exatamente. Agora, cadê o Soren? O Soren... Está fora de combate. Deixa eu ver aqui qual é a magia dele. 13. 13. 26. 24. 24. 20. Caramba, ele pode morrer. Agora como é que eu vou salvá-lo? Não tem ninguém aqui que eu possa curar a longa distância? Tá difícil. Será que eu posso resgatar e curar ao mesmo tempo? Eu não trouxe o Razor, esse é o problema também. Eita, ele pode morrer mesmo. Não tem ninguém que possa resgatá-lo aqui. Acho que eu vou ter que priorizar curar ele. Curar esse cara aqui, porque ele tem menos Speed. Então ele tem menos chance de se esquivar da magia do outro cara. Esse cara aqui eu vou finalizar com quem? Com o Gertrude, talvez. Vou atacar com minha Iron Sword, para ele treinar um pouco. E depois eu vou atacar com a Naphne. Beleza. E agora o próximo turno pode ser fatal. Eu tenho que ver se o cara não vai querer me matar lindamente. Deixa eu ver aqui. Alguém precisa de cura. É, tem algumas pessoas que precisam de cura aqui. Só que se eu me adentrar aqui, eu posso acabar sendo silenciado. Mas eu vou arriscar. O que mais que pode ser curado? Muito bem, vamos ver agora como é que o inimigo vai fazer. Ele vai me atacar ou não? Ah, só ver que ele ia querer tentar me silenciar. Censura. Ainda bem que ele resolveu atacar o Gertrude, não o... O Zihark, que estava do outro lado e estava próximo da morte. Acho que essa CPU aí é meio burrinha. Beleza, aumentou vários status, menos velocidade, infelizmente. Olha, apareceu um ladrãozinho aqui. Querendo dar uma despertão. Será que eu posso matar ele usando a minha espada? Espera aí, tá. Quatro. Eu posso matar ele usando a minha magia? É difícil. Primeiro eu vou amassar ele usando a espada e depois eu finalizo com a magia. Esse grupo aqui tem que ficar de sentinela aqui. Porque se aparecer outro ladrão, eu já estou aqui pronto para matar ele. Vai vir aqui e finalizo com o Thunder. Dessa vez foi um critical. Aumentou o nível. Olha, isso é bom. Ele também está no nível B. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu vou ficar bem aí mesmo. Agora, para lidar com... Eu tenho que curar o Zihark imediatamente. Curar. Enquanto isso, ela pode fugir porque ela vai curar o Tormode que foi extensiado anteriormente. Aí eu vou continuar roubando os Valzinhos. Split Dust. Então, eu tenho que curar ele aqui. Curar. Acho que eu já posso ir embora daqui, né? Não tem mais ninguém que possa me desafiar nesse momento aqui. É, isso é tudo. Eu sei que eles podem voltar aqui também um pouquinho. Tormode ali. Eu posso atacar a distância? Não, eu tenho que... Eu tenho que ser curado pela menina. Se eu quiser ter alguma esperança. Ah não, vai silenciar a Eliana também. Só que não deu certo dessa vez. Esse cara só errando sua magia. Que aí para mim é bom. Eita, mais inimigos. Epa! Vou ter que matá-los lindamente usando minhas armas que me são conferidas. Será que ele ainda tem arco para usar? Ele tem um... Ele tem um golpe de arco. Então eu posso atacar esse cara aqui. E depois eu finalizo com o Oscar. Caramba, esse foi péssimo. Péssimo, péssimo. E agora eu posso finalizar com o Z-Hark. Já que ele é mais rapidinho que os outros. Steal Blade. Iron Sword. Vamos logo ao Iron Sword. Não faz muita diferença. Beleza, morreu. E aumentou a defesa, que já é um milagre. E aumentou a defesa, que já é um milagre. Esse cara aqui eu posso matar usando o Oscar, talvez. Então até o Soren. Não, o Soren ele vai curar alguém. Acho que é melhor fazer dessa forma. Se eu atacar com o Turbo... É, Turbo X. É super efetivo contra esse cara aí. E ainda consegui esquivar do Veneno. E agora o que eu faço... Vamos abrir aqui o próximo baúzinho. Nosferato é uma segunda cópia. Interessante. Infelizmente eu só tenho um Bispo. Se eu tivesse dois Bispo, seria mais útil eu ter essa segunda cópia do Nosferato. Mas tá valendo. E agora... Esse cara aqui tem quantos tiros? Ele tem mais dois tiros de Bolting. Então sem problemas. Quem precisa ser curado aqui? O Z-Hark, certo? É o Z-Hark que vai ser curado. Eu vou deixar o Gatroy aqui. Acho que é uma boa opção. A Iliana tem que fugir. Pra evitar maiores problemas. Pra não ser silenciado novamente. Vou deixar ela bem aqui. É né, Fini? Porque se aparecer mais alguém ali eu tenho tempo de reação. Deixa eu ver aqui. Então... Ele tem que se posicionar bem aqui. Você vai curá-lo usando suas magias arcanas. Você vai curá-lo usando suas magias arcanas. Aí ele vai tentar atacar o Volk. E deu certo. O Volk é uma pessoa extremamente evasiva. Conseguiu ser acertado por esse maldito. Eles perderam seus venenos. E o Volk agora vai para a parte da direita. Pra pegar os outros bausitos. Enquanto ele é curado também pelo... Pelo meu mago. Soren. E aí E aí Caramba. Já é o terceiro level A. Porque não tem nenhum aumento de status. Esse jogo só pode estar me trolando. Bem pessoal. Mas no próximo episódio. Nós iremos continuar esta nossa aventura. Aqui quem vos falou foi o Sword Lange. E até a próxima. Falows. E aí E aí E aí E aí